Oi gente, tudo bom com vocês? Eu acho que além do título vocês estão vendo aqui que eu tô com umas orelhinhas de coelhinho Uma coisinha assim meio básica, né? Assim, pouquíssima Só vou dobrar o seu nariz, porque de resto eu tô igual uma coelhinha Então gente, o vídeo de hoje é pra reproduzir pra vocês um DIY de um ovo de unicórnio Sim gente, unicórnio já vem aparecendo há bastante tempo nas redes sociais E a gente ama, né? Quem não ama unicórnio? É carnaval, é tudo de unicórnio E eu particularmente hoje trouxe pra vocês um ovo de unicórnio Eu espero que vocês gostem desse ovo de unicórnio Que eu tô montando com vocês com o maior amor e carinho do mundo E aí vocês vão lá e fazem o quê? E o quê? O quê? O quê? O quê? Bota lá no Instagram Coloca a hashtag unicórnio da Niki Que eu vou curtir as fotos de vocês E eu além disso, vou colocar lá nos meus stories Vou lá, printar a tela e eu vou colocar no meu stories Então eu quero muitas de vocês fazendo esse vídeo, tá bom? Fazendo esse ovo de unicórnio que serve pra dar pra mãe Serve pra dar pra melhor amiga Serve pra você também, entendeu? E é super fácil de fazer Não deixem de avaliar esse vídeo De curtir bastante Que isso é muito importante pra mim E de vocês também comentarem aqui embaixo Porque o YouTube vai entender que Nossa, ela tá comentando no vídeo É sinal que ela gosta Vem comigo que é sucesso, vocês vão ver Vocês vão amar isso Gente, bora para os ingredientes Eu peguei uma colher de sopa de margarina 250 gramas de chocolate branco Você pode usar a marca que você preferir Comprei essas formas No caso, eu comprei aqui Pra que a Mônica chegue Eu comprei na Viva Festas Ela tem esse silicone E ela é própria pra fazer ovos De Páscoa Uma lata de leite condensado Pra fazer o nosso recheio Nossa, eu amo leite condensado Que me ama Peguei um pouquinho de coco ralado Em flocos Esse não é aquele coco normal Em flocos No caso, pra coloreir o recheio Eu estou usando corante para chocolate Nas cores amarela, verde, rosa e roxo Esse daí, no caso Ele é o da Mix Mas deve existir outras marcas Comprei essa caixa de unicórnio Linda Maravilhosa, gente Que é super tema, né? Peguei essa forma Aquelas 250 gramas E eu tirei o silicone Dali a outra parte Eu estou mostrando pra vocês Que ela tem uma marcaçãozinha aí Que é até onde a gente tem que pôr o chocolate Derreti o chocolate em banho-maria Pra quem não sabe, gente Banho-maria é uma panelinha Você bota água E vem com uma outra panela Ou uma outra coisa de vidro E coloca o seu chocolate pra derreter ali Fui jogando com calma Nossa, essa foi a melhor hora Fui jogando com calma o chocolate Até a demarcação Até a marcação certinha Que é a da nossa forma Então, depois que eu fiz essa demarcação Com o chocolate Eu peguei a forma de silicone Coloquei na outra parte do ovo No caso, na outra parte da forma E dei uma leve apertada Vocês vão reparar que o chocolate Ele vai por toda a borda Se você apertar devagarzinho Tá vendo como é que tá? Ele vai pra toda a borda Na verdade, eu não coloquei na geladeira Gente, eu coloquei na parte de cima Do meu congelador De três a cinco minutinhos Retirei Eu fiz só uma camada Mas se vocês quiserem Vocês podem repetir todo o processo de novo E fui tirando a forma de silicone Olha como é que fica incrível o seu ovo Parece até coisa de profissa, hein? Eu peguei um pouquinho de chocolate Coloquei em quatro partes no pratinho E fui fazendo uma misturinha Com os corantes Pra ver a tonalidade que eu queria Eu percebi Que esse corante é muito forte Então você tem que pegar um paletinho de dente E você ir mexendo Mas uma coisa bem sutil Mas se você quiser uma coisa mais forte Do jeito que tá aí no vídeo Mas eu não gostei muito dessa cor Então fui fazendo mais claro ainda Montei a caixinha Do ovo de Páscoa Coloquei ali Ficou super lindo, gente Eu amei Você coloca a manteiga Você coloca a leite condensada Pra fazer o seu brigadeiro branco E aí você deixa esfriar um pouquinho Eu faço como se fosse aquele brigadeiro de potinho Aquele de copinho Agora é a hora melhor, gente A melhor hora é você Rechear o seu ovo Primeiro eu coloquei rosa Depois eu vim com o roxinho Depois eu vim com o chocolate Um pouquinho do chocolate Fui jogando na bordinha dele E fui dando o acabamento com o coco ralado E ficou assim Essa coisa linda e maravilhosa Fechei a caixinha Botei um lacinho amarelo Se vocês podem usar o laço Se vocês quiserem Ai, gente, tá super incrível Eu tô apaixonada Apaixonada literalmente E o resultado foi esse, gente Esse ovo de unicórnio Vocês podem colocar M&M Vocês podem colocar confeito O que vocês quiserem Vocês podem colocar Mas eu achei que dessa forma Ficou super, super, super fofo E agora eu vou presentear Uma pessoa muito especial Espero que vocês tenham gostado, tá, gente? Eu espero que vocês gostem bastante dessa ideia E eu vou trazer outras inspirações aqui pra vocês, tá? Vou deixar em off Vou deixar em off Que vocês vão ver durante a semana Tá bom? Não se esqueça também de compartilhar bastante isso aqui, hein? Compartilha porque deu trabalho Mentira, deu trabalho não, gente Isso foi super fofo Foi super incrível Eu amei fazer, tá bom? Beijos E até essa semana Tchau